Um pocho velho, um arreio e um cavalo, caminhando no estradão e nos atalhos. A noite cai, estendo o bacheiro, esparramando o cansaço de um tropeiro. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais. Artas horas vou lembrando o passado, os meus pais, seu roçado está sem eu. Das morenas, brincando na cascata, a natureza feita pela mão de Deus. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais. Tenho tão pouco, mas eu agradeço, e adormeço ao luar do meu sertão. Quando amanhece, vou levando a minha tropa, e o velho poncho, aquecendo o coração. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais. A noite vem, a vida vai, tropeiro velho, trocando os animais.